Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista e agora o convite para vocês seguirem as nossas redes sociais do Grupo Tarobá de Comunicação. Como que eu faço, Patrícia? Tem o Facebook, arroba Tarobá Cascavel Oficial, tem o nosso Instagram, arroba Tarobá Cascavel Oficial também e tem o nosso Twitter, arroba Tarobá Cascavel. De quebra, você também pode seguir o nosso Instagram do vitrinerevista.oficial. No nosso Instagram, você tem acesso às fotos com os entrevistados do dia, às receitas do dia, tudo, gente, a um clique, viu? Olha lá, temos também o link do portal, nosso portal maravilhoso, lindo, repaginado, cheio de notícias e lá você já vai direto para o nosso vitrinerevista.oficial e você tem acesso aos nossos blocos completos, viu? Das nossas entrevistas e não só, por exemplo, dessa semana, do mês todo e também de outras edições deste ano. E se você quiser, tem edições de outros anos também, viu? Tudo ali no nosso portal tarobánews.com Seguindo por aqui, porque eu quero falar agora com vocês sobre baladia, nós temos aqui no programa o nosso Momento Baladia. A baladia é uma indústria que utiliza 100% de leite e nada de conservantes em seus produtos, ou seja, além de deliciosos, são muito saudáveis. Vocês precisam experimentar a coalhada seca da baladia. Olha só o vídeo. Baladia produz receitas libanesas com um toquezinho do Brasil. Vários tipos de queijos incríveis, espalhado, que já é sucesso. E o airam, que mexe com o paladar de todo brasileiro. Queijos baladia, feitos por quem ama queijo. Com receita milenar, a textura e o sabor vão te surpreender. Baladia é feita por quem ama queijos. E delicioso mesmo, viu gente? Baladia é surpreendente. Seguindo, vamos falar agora sobre construção. Você está construindo, se mudando, abrindo um negócio? Que tal receber uma proposta de todos os móveis e decorações aí do seu ambiente, hein? É possível. E quem conta mais detalhes pra gente é a Ana Ana Guerra, que foi até a Casa Lelena e conversou com o Bernardo Cecílio. Confere só. Mais um dia aqui na Casa Lelena e vocês já sabem, né? Que eu sou fã de estar aqui e adoro falar sobre esses assuntos aí de montar ambientes, de decoração, de cores, enfim. Estou aqui com o Super Bernardo. Boa tarde, Bê. Boa tarde, Nau. Bem-vindos. Bem-vinda sempre aqui, Nau. Obrigada. A Nau é a pessoa que é legal mesmo, você conversar de decoração, porque ela gosta, você sente assim, né? Tem jeito pra coisa. Sim. É até legal, porque geralmente quando eu vou gravar nos lugares, eu já sei os assuntos, né? E quando eu venho aqui, eu descubro na hora e estou tudo aí. Vai dando palpite, sugestão. Sim, eu adoro. E hoje a gente vai falar sobre uma opção que vocês têm aqui para os arquitetos e também para as pessoas, que facilita muito o dia a dia, é isso? Isso, são os projetos, né, tipo o memorial descritivo, a gente podia dizer. Os arquitetos chamam muito de caderno técnico também, que é simplesmente a gente pega as imagens de um projeto. Geralmente, quando a gente está falando de imobiliário, é no período de... Ah, quando está acabando a reforma, já na finalização, né? E a gente vai atrás desses móveis para entregar do jeito que o arquiteto imaginou e o cliente... Porque quando é feito um projeto para um arquiteto, é aprovado pelo cliente. Justamente, o arquiteto conversa, vê o que a pessoa gosta, enfim... Já sabe o gosto da pessoa, já está tudo conectado. Aquele imóvel está lá por alguma razão, aquela decoração foi pensada para estar lá por alguma razão, né? Então, a gente tenta ser o mais fiel possível para entregar esse resultado. Então, a gente vai atrás dos móveis mais parecidos com o projeto. Então, se a gente tem um projeto mais industrial, a gente pega as imagens, os fornecedores que a gente conhece a qualidade. Isso é importante dizer, né? E vai atrás para ver o que vai se adequar naquele projeto. E a gente entrega as indicações. Geralmente, o que acontece? A gente entrega a que é bem fiel, independente do preço. E a gente vai atrás de uma com o preço mais em conta, para conseguir oferecer opções, né? Com certeza. E isso é muito legal, porque é um facilitador no dia a dia, né? Porque, às vezes, ia sobrar para a pessoa que é a dona da casa e tudo mais. Mas ela não tem tempo no dia a dia. Exatamente. Então, vocês chegam lá, gente, com tudo nas mãos. Olha, tem o fornecedor tal, tem essa peça aqui, que remete a isso. Isso é muito bacana. A ideia é ser um facilitador mesmo, não. Tanto para o cliente, nesse fim de obra, que a gente sabe que o negócio é corrido, a gente sabe que é estressante. Então, para ser um facilitador mesmo, para não ter que ficar correndo atrás de milhões de coisas nessa finalização. E para o arquiteto também, a gente pensa como se fosse um facilitador para o escritório, sabe? Então, para ser um braço para o escritório, que ele não precisa ir atrás de todas essas peças, a gente já entrega um descritivo mais facilitado. E isso é muito legal também para os arquitetos, porque eles sabem que podem contar com um lugar que tem muito respeito aqui na cidade, que é a Casa Lelina. E que, com certeza, vocês vão levar para ele que ele pensou junto com o cliente. Exatamente. Para a gente é bem importante esse fator de priorizar o pensamento do arquiteto, né? Porque, realmente, não é um estudo à toa que foi feito para aquele cliente, para aquela peça, naquele lugar. Então, isso daí é sempre muito bem pensado. Sim. Bem, agora vamos lá. Ah, eu não peguei arquiteto, eu estou fazendo por conta da minha reforma, mas eu pensei nisso, naquele outro e nesse daqui. Se a pessoa chegar aqui sem um projeto pronto, só com as ideias na cabeça, vocês também fazem isso? Também fazendo, tem gente que vem atrás com a ideia de Pinterest, para algum móvel. Inclusive, é móvel diferente, sabe, não? Às vezes, a pessoa precisa de uma cristaleira e tal, aí a gente vai atrás, consegue as mais parecidas. Tem alguns casos que a gente consegue até que o fornecedor produza, né? Então, é tudo de conversar, assim. A gente convida os arquitetos, os clientes que venham aqui, tragam seus projetos, compartilhem com a gente. Para os arquitetos, a gente tem as consultoras especializadas nisso, sabe? Conversam diretamente com eles. Então, a ideia é a gente facilitar essa obra, essa parte final da obra. Perfeito. E agora, falando também não só em obra, não só em reforma, às vezes a gente está lá no espaço que a gente quer mudar, só decoração, enfim, e está sem ideia. Se a pessoa quiser vir até a loja com uma foto do ambiente, vocês também fazem todo esse auxílio de ajudar, indicar o que ficaria bom, o que combinaria. Também. Essa parte, Nau, é uma parte que eu particularmente gosto muito de fazer, que é realmente dar o perfume do ambiente, né? Por exemplo, lá no vitrine, no estúdio, né? Foi muito gostoso de fazer aquela ambientação, né? Que você vai sentindo, colocando a cara de quem está lá dentro e conforme você vai nos clientes, você vai pegando assim o jeito dele, a essência dele e é muito legal essa troca, assim, né? Para deixar realmente do jeitinho que ele gosta. Bem isso. Bem, gostaria de agradecer a sua participação. Hoje, então, a gente não focou aí num cenário específico e tudo mais, porque realmente a gente queria levar essa informação do que a Casa Lelena, gente, a gente disponibiliza aí tanto para você, consumidor final, como também para os arquitetos. É isso aí, Nau. E se vocês tiverem alguma outra necessidade, em termos de decoração, mobiliário, pode vir conversar com a gente, que a gente está sempre antenado, né? Está sempre ligado em feiras. Então, assim, a gente faz o melhor para conseguir uma solução. É só chamar a gente no nosso Instagram, Casa Lelena Cascavel, ou vir aqui, chama no WhatsApp. Tem uma facilidade de lugares aí para vocês entrarem em contato. Muito obrigada, Bê. Obrigado, Nau. Projetos lindos, né? Um super abraço aí para o Bê. Um abraço também para toda a equipe da Casa Lelena, que sempre nos recebem com tanto amor e com tanto carinho, viu? Seguindo aqui com o nosso vitrine, eu já estou aqui na nossa cozinha, porque eu vim dar mais um pitaco aqui, né? Dar uma olhadinha que o que Kelly está aprontando aqui na nossa cozinha do vitrine, porque hoje vai sair uma polenta maravilhosa com um molho delicioso de linguiça de frango lar. Já observei que fritou bem agora a nossa linguiça, né, Kelly? Isso mesmo. E agora, o que acontece? Agora a gente vai colocar o tomate, tá? Tá. Porque eu gosto de tomate. Entendi. Quem quiser tirar a pele, Paty, quem está acostumado e não gosta, pode tirar, tá? Pode fazer o processo de tirar a pele, tá bom? Qual que é o processo de tirar a pele do tomate? Você pega, coloca ele num garfo ou numa faquinha, põe no fogo e vai queimando, daí você tira. Ou, se você não quiser fazer esse processo de queimar ele na chama, porque ele já enrola. Ele já... Ah, a roupinha dele já sai. Isso, ele sai com bastante facilidade. Tá. Ou, se você não quiser esse processo, você pega, ferve a água e coloca ele na água. Já fiz dessa de ferve a água, daí me queimei os dedos. Por quê? Calma, respira. Eu espetei o tomate no tal do garfo, coloquei um... Sabe aquelas leiteirinhas? Coloquei a leiteirinha, ferveu, borbulhou aquela água da leiteirinha. Taquei o tomate lá dentro, que eu queria o que eu fazia, nem lembro o que, mas era sem a pele do tomate. Taquei lá, tirei, não enrugou, taquei de novo, enrugou. Quando começou a enrugar, eu, muito esperta, fui taquei a mão, né, pra já descascar o bandido do tomate. Mas ele tava quente, né? Não pode. E daí, o que você faz quando isso ocorre? Você já pode ter um bol... Você não faz mais. Mentira. Vai de novo. O que que faz, Kelly? Me ensina. Você pega um bolzinho com gelo, coloca eles no gelo. Já dá um choque térmico no tomate. Isso, daí você tira com facilidade, não queima a mão, Patrícia. Entendi. Tem que dar um choque de realidade no tomate, entendeu? Isso mesmo. O tomate, você tira essa roupinha, essa pele. Tem hora que ele gosta de choque de realidade. Pronto. Entendi. Tá certo. E a nossa polenta? Tá aqui, ó. Como diz você, tá, ó. Borbulhando. Daquele jeito que a gente gosta. A gente vai cuidar pra não queimar, né? Tá certo. Ui, mas eu gosto, hein? De queimar os dedos? Não, de queimar a polenta embaixo. Não, é de queimar a mão. Pra comer, não, queimar a mão, não gosto não. Deus o líder. Mas vocês não gostam daquela rapinha da panela de polenta? Nauana, você gosta, Nauana? Me defende, Nauana. Não? Luciano, alguém gosta? Eu gosto. Luiz gosta. Eu gosto. Sabe aquele cascão que fala, aquela casca? Deixa eu ver a boca da água agora. Nossa, eu amo aquilo. A mãe tira, ó, todo mundo gosta. É bom. Você come... Ai, eu como aquilo. Meu Deus. Eu gosto também. Tô com fome, eu acho. E agora vai... Vamos à manteiguinha. Manteiguinha. Não, polenta com leite não. Você gosta de polenta com leite? Não. Não, não. Leite é leite. E polenta é polenta. Polenta é polenta, Nauana. Que mesmo? Nauana gosta de polenta com leite, gente. Não. Polenta com leite não, Nauana. Não, Nauana, não. Tem mais alguém que gosta? Gi, você gosta de polenta com leite? Não. A Gi também não? O Elton gosta? Não. Não, Nauana. 100% do estúdio aqui. Polenta com leite. Não, não. Tá errado. Polenta com leite não. Leite é leite. Não, poderia ser só polenta. Polenta, né? Com ovo frito, linguiça. Né? Ó, a Nauana gosta de tudo com ovo molinho. Não, Nauana. Com ovo orna. Nossa, a gente tem a boca d'água. Meu Deus. Daí, a Nauana tá... Na Nauana, você não gosta da casca da polenta, você gosta de ficar polenta com leite. Não, tá errado isso aí. Doce é doce. Salgada é salgada. Cada um no seu quadrado. E agora, minha querinha? Como é que acontece? Então tá, eu deixei ali, isso aqui é só pra dar um gostinho. Pra dar um brilho, pra dar um brilho. Também, porque eu não usei nenhum tipo de gordura, tá? Certo. A não ser a manteiga aqui, tá bom? Tá. Daí eu pego e largo ela lá, stand by, bonitinho, quietinho. Tá. Aqui a gente colocou o tomate, o tomate já deu aquela corzinha, uma dela refogada, ó, já deu a cor. Certo. A gente vai colocar o nosso molho. Ah, tá. Deixa eu te alcançar aqui. Muito obrigada. Muito de nada, senhora. Consegui você usar? Eu ia. Não, eu devolvo. Eu achei que tava... Eu já devolvo aqui, senhora. Eu vi que a senhora me deu uma olhada, eu falei, acho que não era pra fazer isso, eu acho. Então daí agora eu pego e deixo ele ferver, Pátia. O basicamento é isso. Tá aí, tá pronto. Então tá. Então daqui a pouquinho eu volto pra provar a nossa delícia. Opa. Fechou? Fechou. Então tá bom. Que agora eu vou dar recadinho especial pra vocês e tem a ver o quê? Com beleza. É, gente, tem novidade maravilhosa da Qtudo Cosméticos. Muitos profissionais da área da beleza estavam esperando pela volta do Dia do Profissional. Pessoal, atenção aqui porque está de volta o Dia do Profissional na Qtudo Cosméticos. Toda segunda-feira, profissionais da área da estética, da beleza, encontram produtos com até 80% de desconto. E aqui na Qtudo Cosméticos do Floresta, a variedade é grande, viu? Então você manicure, pedicure, massagista, depiladora, cabeleireiros, maquiadores, podem comprar com este super descontão, viu? Até 80% de desconto. Então você já sabe, o endereço certo das suas compras é na Qtudo Cosméticos. Lembrando, pessoal, que o Dia do Profissional voltou nas lojas da Qtudo, do centro, do Floresta e também do mesmo grupo, a Qtudo Cosméticos. Quer economizar profissionais? Tem o Dia do Profissional na Qtudo e na Qtudo Cosméticos. Vamos seguindo por aqui que a gente vai de intervalinho bem rapidinho, mas na volta já vou aguçar aí pra vocês que nós vamos falar sobre moda. Sim, a nossa super design de moda, a Gisele Quiapete, a nossa G está aqui comigo e nós vamos conversar sobre itens que você precisa ter, itens básicos, sabe? Que você precisa ter no seu guarda-roupa. Daqui a pouquinho a gente conversa, é depois do intervalo.